Bem fofes, hoje é o meu destino, é a cidade de Delfim Moreira em Minas Gerais. É uma cidade aproximadamente aí com pouco mais de 6 mil habitantes, porém com uma zona rural muito linda, com cachoeiras, trilhas, passeios a cavalos, enfim, uma infinidade de coisas para nós turistarmos lá. Então antes de eu continuar mostrando para vocês, vou te dando mais dicas de viagem para você que ainda não conhece o meu canal, se inscreva aí no meu canal Bianca na Estrada, me segue no Instagram para você saber tudinho como é as minhas viagens malucas e maravilhosas. Então bora com Bianca na Estrada! Hoje especificamente aqui eu estou indo para uma hotel fazenda chamada Esperança. Lá é lindo, lá tem hospedagem, tem a parte de gastronomia e tem cachoeiras, porém lá é bem conhecido porque são sete quedas de cachoeira, a cachoeira mostra para a gente sete quedas, é lindo, é fantástico para dizer para vocês, eu já fui lá, estou voltando lá para gravar para mostrar para vocês com detalhe. Vou mostrar para vocês o trajeto, como chega, vou falar de valor, de hospedagem e para vocês saberem mais ainda é só você abaixar o aplicativo Guia Lazer e Negócios que você vai conseguir fazer suas reservas e pedir muito mais informações. Então nós vamos para essa adrenalina, vamos para essa viagem, sul de Minas nos aguarda, bora de São Paulo para Minas, bora com Bianca na Estrada! No decorrer do caminho, fofes, olha o que eu encontrei, tem um pico aqui chamado Pico do Ataque, é um lugar lindo, todo mundo para aqui para dar uma olhada, vou mostrar para vocês também, vale a pena parar aqui para conhecer um pouquinho. E aqui o pessoal solta de, tem uma pista aqui, está vendo? O pessoal solta de paragliding aqui. Lindo é pouco, olha! Isso aqui dá para ver o Vale do Paraíba inteiro. Ali a gente tem a Parecida, aqui a gente tem Piquete, mas ali na frente Cachoeira, Cruzeiro, Lorena e assim vai. Lindo como nunca. Bora continuar nosso percurso, o caminho sentido Delfim Moreira. Essa aqui é a estrada que você chega no Pico do Ataque, na rampa de Asa Delta. Paragliding, cada um chama de um nome, que é um esporte diferente, mas todos voltados com uma bela adrenalina e para quem gosta, é uma ótima opção no Canal Bianca na estrada. E fofes ainda no percurso chegando Delfim Moreira, eu tive que parar aqui porque eu conheci duas pessoas. Como é que você chama? Ainda bem é 459, KM214, a maurinha da barraca de mel puro. Tem mais. E como é que você chama? Samuel. Samuel, dá oi, Samuel. O filhinho dele é cabeção. Fica todinha, é sério mesmo? É. Gente, olha só que da hora. Então, para você que está passando aqui nessa estrada, tem que parar para comprar chupar laranja. Chupar laranja. E levar o mel puro. E o mel puro. Vamos ver aqui, tem mel. Tem doce. Mel, tem doce. Tem doce também, ó. Olha lá, está vendo? Tem doce. Isso aqui a gente está na divisa, né, Di? Divisa, na BR45, divisa São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. É isso aí. Delfim Moreira. Falou, galera. Quantos noopitões tem aí, Delfim? Ah, cidadezinha pequenininha. Você vai de frente e volta e reta. Não tem saída. Gente, toda vez que eu saio para gravar, eu encontro um artista. Eu encontrei aqui. É isso aí. Bora sem estrada. Bora conhecer Delfim Moreira. Porque hoje o nosso parada é lá. É lá que a gente vai almoçar. Bora. Ô, chique. Aí, ó. Para dizer que não valeu ainda, ganhei aqui. É o nosso pano no caminho. É isso aí. Obrigada. Foi pra você. Tchau. É, fofis. Acabei de chegar no meu destino. É a cidade de Delfim Moreira, no interior de Minas Gerais. E olha que interessante. Delfim Moreira está no mapa da Estrada Real, que tem um trabalho super interessante. Então, partiu conhecer a cidade de uma maneira diferente. Bora comigo, gente. Vambora. Uma paradinha na estrada para poder dar uma respirada nesse ar puro, nesse paisagismo maravilhoso, nessa estrada para a gente chegar até lá na Fazenda Boa Esperança, que falta apenas dois quilômetros. Está chegando, gente. Bora continuar nesse vídeo para vocês saberem o que tem lá. Vambora. É, fofis. Chegamos aqui agora na Hotel Fazenda Boa Esperança. Aqui tem chalés e o restaurante. E o que é mais gostoso de tudo, quero deixar aqui a dica para vocês, eles aceitam pet. Então, eu trouxe o Snoopy para gravar comigo hoje, está vendo? A gente vai estar gravando para mostrar aqui, que eles já têm um espacinho para os pets. Então, pode vir para o seu pet, você que é apaixonado por isso, você achou uma super dica. Eles aceitam, então, uma receita maravilhosa para essas coisas tão fofas, fofas que a gente tem na nossa vida. Agora é a hora mais importante do dia, a hora do almoço. E eu quero mostrar para vocês aqui o que serve aqui no Boa Esperança. Então, a gente tem várias opções de salada. Olha só. E é a tradicional comida mineira feita no fogão à lenha. Olha que coisa mais deliciosa. Gente, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Olha só. Tem várias opções. Você que fica a sua escolha. Tem carne, tem porco, para quem gosta, tem linguiça, tem farofa diversificada, tem parcelzinho, enfim. É uma comida tranquila. Então, bora que agora é a minha vez. Depois de toda essa gravação, ainda tem muita coisa para a gente gravar. A gente vai mostrar muita coisa que acontece aqui. Então, ah, importante lembrar. Todo sábado e domingo, o almoço é da meio-dia às 16 horas. E aos feriados também. Mas a fazenda é aberta para visitação da 11 da manhã até às 18 horas. Então, se você quiser saber mais, eu quero te dizer, abaixa aí o aplicativo Guia Lazer e Negócios e obtenha mais informações. Agora é a minha vez. Me senta aí que agora é hora de almoço. Depois de um almoço maravilhoso, a gente está aqui nas dependências da fazenda. E eu quero mostrar para vocês. Olha que delícia. Escutem. Além de saunas, chalés, co-hidromassagem, tudo isso a gente vai estar mostrando aqui para vocês. E olha só essa cachoeira, gente. Está vendo essa cachoeira aqui? É lá que a gente vai agora. A gente vai fazer uma trilha para a gente conhecer por que é o Sete Quedas. Então, é uma trilha curta de 20 minutos. Então, bora, bora fazer a trilha. Bora, bora. Essa é a área de lazer aqui da fazenda. Para vocês verem tomadas de área verde e com rendário maravilhoso. Além de hidromassagem. E no final desse arredário, depois do almoço gostoso, você pode dormir, relaxar e descansar ao som da cachoeira. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha só o lugar mais próximo que eu cheguei da cachoeira Para mostrar para vocês a Cachoeira da Esmeralda Gente, dá uma olhada É apaixonante isso daqui Tudo isso no Hotel Fazenda Boa Esperança Aqui na cidade de Delphi Moreno Sabe o que é mais incrível? Nós estamos no meio da mata É formidável esse lugar Que cenário mais incrível e maravilhoso Gente, olha só isso aqui É um paredão de pedra E a água desce Olha que coisa mais linda Não tem como não admirar Eu estou aqui e a água está caindo Gente, mais um nível aqui da trilha É uma trilha de nível médio Porém, ela é bem sinalizada E assim, dá para descer tranquilo Cada vez que a gente anda A gente encontra mais lugares formidáveis Assim como essa cachoeira que a gente vai ver agora Fica atento aí Continua no vídeo Porque está bombando a trilha aqui hoje Top Eu não exagerei nem um pouco Quando eu falei que o que nós íamos ver agora Era fantástico Eu vou apresentar para vocês A Cachoeira Formosa Gente, sem exagero Esse lugar é lindo Na verdade, é a primeira queda De todas as cachoeiras que a gente vê Por isso, são sete quedas E olha só Ainda existe mais uma cachoeira Escondida aí no meio da trilha Que se você quiser Você ainda pode fazer Que ela se torna a oitava Olha Pode apreciar a imagem toda sua Fique à vontade Quero deixar aqui o meu agradecimento A Samara e toda a equipe do Hotel Fazenda Boa Esperança Por esse convite maravilhoso Para conhecer esse lugar E passar um dia maravilhoso Para você que quer conhecer Quer se hospedar Não deixe de abaixar o aplicativo Guia Lazer e Negócios Todas as informações estão lá E a hospedagem aqui funciona De segunda a segunda É só fazer a sua reserva Com café da manhã E tudo mais Ah, é importante Não deixa O seu pet é muito bem-vindo aqui Então, ainda mais um convite Para você que está assistindo E for comigo até o final Não se esqueça de inscrever Nesse canal Me segue no Instagram E bora viajar com Bianca na estrada Eu quero mostrar para vocês agora As dependências Mais uma área de lazer aqui Da fazenda Olha só, gente Essa aqui é a sauna Cara, é maravilhoso Olha que coisa linda Olha essa piscina Gente, é uma vista para o rio Olha que lugar fantástico Gente, é lindo Olha só Incrível O hotel Fazenda Boa Esperança Ele oferece hospedagem E ao chegar aqui Eu já dei de cara Com esse chalé É o Marte E a decoração deles Nossa Super agradável Você pode ser acomodação Para casal Ou família Lógico que aqui tem Uma lareira maravilhosa Para aquela noite de frio Um frigobar E a linha da cama Com todo esse detalhe Em recepção E o banheiro Quentinho Que não pode faltar Para quem vier passear aqui Não esquece, gente Para saber mais É só baixando o aplicativo Guia Lazer e Negócios Que não pode faltar